Su-su-balanja! Su-su-balanja! Su-su-ba-zuba-oba! Mariana! Mariana! Oi, oi! Su-su bem? Tudo, e você? Ah, mais ou menos, viu? Mais ou menos? O que foi? Eu não estou muito feliz com a minha participação nesse programa. Ué, por quê? Ah, eu gostaria de representar papéis mais fortes. Como assim, papéis mais fortes? Ah, eu queria fazer cenas mais dramáticas, mais românticas, mais perigosas, ao porte de uma grande estrela, entende? Mas, Zuzu, isso aqui é programa para criança. Ai, não importa, Mariana. Você bem que podia arrumar um galã para contracenar comigo. Galã? Deixa eu ver... Que tal o suspiro? Ah, não, suspiro não. Ué? Eu quero um galã de novela. É, um Chico Coco, um Tarcísio Goiabeira, sei lá. Tarcísio Goiabeira, Zuzu, é difícil, claro, não vai dar, não. Então, é menor você arrumar outra abelha para colocar no meu lugar, tá bom? Olha que eu arrumo, hein? É? É. Eu estou rindo o quê? Eu vou fazer outra abelha agora mesmo, vou chamar o Batata Fritz para me ajudar. Ah, você não vai arrumar outra abelha assim tão fácil, tá bom? Sem que pensa. Batata Fritz! Batata Fritz! Oh, Batata Fritz! Oh, já, Mariana! Oh! Que bom que você veio, Batata Fritz. Eu preciso que você me ajude a fazer uma abelha para substituir essa aqui, ó. Oh, já, com prazer! Hum, isso é ridículo! Bom, mas pra isso, eu vou tomar essa poção mágica aqui e vou me transformar naquele seu primo, o doutor Frittenstein. Pronto, Batata Fritz! Agora, nós podemos começar a Operação Abelha, mas pra isso, eu vou precisar de um meia amarela. Um meia amarela! Hum, que fedor esse meia! Vou precisar também de fita isolante preta. Fita isolante preta. E cola. Cola. E também uma tesourinha sem ponta. Sem ponta. Dois bolinhas de algodão. Dois bolas de algodão. E dois canudinhas. Dois canudinhas. Um pedaço de pano vermelho. Um pedaço de pano vermelho. E também um pedaço de papel celofane. Transparente. Transparente, é verdade. Então agora, batata Fritz, atenção, um momento muito delicado. Preciso cortar a cabeça do paciente, despertar as antenas. E... Tchan, 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 tchan. Vamos testar a nova abelha que vai substituir o Zuzu. Oi, amigos. Zuzu bem? Eu sou a nova Zuzu. Isso não é justo. Eu estava brincando. Eu não quero sair do programa. A gente também estava brincando, Zuzu. A gente gosta de você, viu? Apesar de você ser metida. É verdade, sim. A gente gosta de você. Apesar de você ser metida, ser desafinada, ser abelhuda. Tá bom. Eu não esqueci de vocês, não. Você também. Zuzu, zumba, 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 opa.